Olá a todas e todos, vou dar início aos videoaulas do trabalho prático 4, que é um trabalho de edição vetorial, ou seja, o objetivo do trabalho é demonstrar como se cria uma camada de polígonos, como se cria uma camada de pontos, como se cria uma camada de linhas e como se edita a tabela de atributos dessas camadas. E também usar algumas ferramentas de análise espacial, como as de buffer, no caso das áreas de proteção permanente nas margens dos rios, a mata ciliar, e a gente poder trabalhar algumas dessas ferramentas de análise espacial. O objetivo aqui, para que o trabalho fique mais simples e mais leve, a ideia é escolher um lote, que o lote tenha um curso d'água. Então eu já dei uma estudada aqui no território de Urubici, eu vou escolher essa curva do rio Canoas, então é importante que tenha uma hidrografia bem nítida, para a gente poder digitalizar a hidrografia. Então aqui eu vou escolher essa curva desse rio, vou colocar aqui em escala 1 para 2,5, vou dar uma centralizada e vou criar um lote, vou criar um lote aqui, um retângulo, vai ter aí mais ou menos 560, 590 metros, 600 metros, por 330, 350 metros. Então eu vou criar um retângulo aqui, vou chamar ele de lote, e vou trabalhar já mostrando a edição vetorial. Então a primeira coisa é criar uma camada, então criar nova camada, criar nova camada shapefile, essa aí eu vou dar o nome de lote, então eu tenho aqui uma pasta para esse trabalho, criei uma pasta, é o que eu sugiro que vocês façam também, que vocês criem uma pasta separada para cada trabalho. Então aqui dentro da minha pasta SIG eu tenho, olha, o SIG Paulo Prática, edição vetorial, lote. Então aqui eu tenho, eu já fiz alguns testes, né? Então eu já tinha feito, eu vou salvar em cima desse lote. Vou copiar por cima, vou modificar aqui para tipo de geometria, para polígono, eu vou fazer um lote, um retângulo, vou mudar as dimensões aqui, no caso, para o SIGAS 2000 UTM22S, e por enquanto é só, depois eu posso fazer alguma coisa na tabela de atributos. A camada já existe, tem certeza que deixa eu substituir o arquivo existente? Sim. Então abrir o lote, aqui eu vou, agora ele não tem nada dentro, ele não tem nenhuma feição dentro, vocês dão o nome para a feição de vocês, eu vou vir nessa ferramenta aqui, editar, adicionar retângulo, primeiro eu tenho que acionar, em lote, seleciono, alternar edição, eu tenho que ativar o modo de edição dos atributos. Agora sim, em editar, adicionar retângulo, veja que a ferramenta já foi ativada, ativar retângulo, adicionar retângulo pela extensão, me abriu essa ferramenta, que é um alvo, eu vou selecionar aqui, para uma boa parte desse, 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 clico com o botão esquerdo, solto, clico de novo com o botão direito, vai me abrir assim, eu vou colocar o ID, eu vou colocar o número 1, é o único, o identificador desse, desse lote, então está feito aí, a primeira, vou dar uma olhadinha na tabela de atributos, vamos ver aqui a tabela de atributos, vamos fazer o cálculo de área, tamanho desse lote, criar um campo área, 2 vezes em cifrão área, já está em metros quadrados, ok, vou colocar aqui em quilômetros, fazer um também em quilômetros quadrados, área, AM2, mudar para decimal, mantém o comprimento, geometria, duas vezes em cifrão área, dividido, por um milhão, para obter o, o valor em, ele arredondou aqui para 0,2, quase mesmo, 20 mil, 200 mil metros quadrados, salvar, então essa é a primeira parte, fazer um lote, deixa eu tirar a transparente, deixar ele transparente, simbologia, preenchimento simples, sem pincel, vou colocar aqui o mesmo padrão do, o mesmo padrão que eu fiz lá no limite de urubição, um amarelo forte, ampliar aqui mais uma vez, a largura do traço, ok, esse é o meu lote, em cima dele, eu vou fazer outras camadas, e mostrar os procedimentos de digitalização, vetorização,